em 300 metros use a faixa direita para a montanha direita nós está perto da casa da greve 1 km e 200 é, nós passamos na frente aqui no canto ai garota vira ele aqui Isa Isa está falando a vovó dela ele está observando tudo quem é esse povo quem é esse povo que veio me ver eu duvido que eles venham só acredito que ele estou aqui é como se fosse é verdade eu sou a tia dele a gente conhece a Grã desde quando era solteira né Grã daí Deus prepara a gente vir na casa dela ai meu Deus Glória a Deus que nós está aqui em dezembro nós estamos Glória a Deus eu estou esperando vocês eu pensei bem assim só falta nós vir aqui e ela não ir para lá é aqui Grã é pode subir cuidado Nanda eu sou o bolsonado bolsonado eu sou o paliente da Nanda meu joião olha o tamanho do joião da Nanda de tanto que os pais repararam o joião da Nanda que nasceu um joidinho na família foi os pais que repararam foi foi os pais que repararam já gosta as câmeras olha Samira gente como pode ser a cara do pai dele ai vem meu Deus do céu esse é o parecido só mas mas cegão para alegrar né meu coraçãozinho aí olha para mim não para a Samira olha para mim ai gostou da Samira não gostou não ele gostou de mim sim não gostou não está reparando é que você está com o celular na mão e eu gosto de se filmar garanta que ele está pensando meu Deus da onde veio esse pão feio saladeia de Covid ai que delicia eu amo feijãozinho da hora que ela fez arrozinho meu Deus eu vou voltar um amol verdade Verdade, abençoa, abençoa, mas ele é um anjinho, né? Fazer igual nós fizemos com o louro lá em casa, lembra? Eu ia falar pra mãe que ele ia buscar a palavra pra desistir, porque uma semana antes eu tinha ligado pra ele e falado, né? Porque eu não queria nada com ele, e aí ele tinha falado pra mãe que aquele dia ele ia buscar a palavra, se ele desistia ou se ele seguia em frente, porque ele ia desistir, né? E aí, beleza, naquele dia, menina, eu nunca passei aquilo na minha vida. Até hoje nunca mais me deu. Eu tive que sair de dentro da igreja, foi ele e a mãe dele que congregava, eu tive que sair de dentro da igreja. Porque me deu uma dor na bexiga terrível, 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 grava? Eu nunca passei tanta dor, tanta dor e aquele dia eu queria muito ouvir a palavra, muito, só que eu não consegui ouvir nem um por cento da palavra, nem um por cento, sabe? Não consegui, porque eu tive que ficar lá dentro. A Marçalha, a surpresa da esposa dela é uma mulher hoje, tá? É, aí ela chamou mais pra ir, não achou melhor não. Não, assim, ela se quis dizer que era fome, né? É, às vezes era fome mesmo, também. Não, mas pode ser fome, pode ser cólica também, hein, ué? Se for fome, é fome. Se for cólica, é cólica. Ah, ué! Se for fome, se for fome, glória a Deus, não é? Porque só dá a mamadeira, ele vai aquietar. Se for cólica... É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Aleluia! Vai tocar o hino em homenagem ao meu aniversário. Aí eu vi você e os céus no seu coração. Eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. É meu! É meu! É meu! Amiga! Amiga! Vamos escutar a unha! Sim! Amiga! É meu! Nós famos tu passam E quantos teus deus também Quanta avnição na alma É que a glória já vem Deus ouviu os seus lamentos Ouviu também o teu pesar Deus está sempre ao seu lado Não precisa mais chorar E a paz vai entrar E a paz vai entrar Porque tu és semente de Abraão Semente de Abraão Essa prova faz sensação E o único vale saber Que Deus ama você Deus ama você Deus ama você Deus ama você E nunca vai te abandonar Ah, na tristeza ou na alegria Seja noite um dia Deus ama você Na tristeza ou na alegria Seja noite um dia Deus ama você 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 Que prova, né? Que prova Deus ama você Deus ama você Deus ama você E aí você vai ver as, como se fala, os departamentos Direita Vire à direita, Mané E aí Retire seu cartão E boas compras Obrigado Agora vai ter que pôr o neniquinho no canguru Eu quero entrar na entrada mais bonita Olha o que vai acontecer agora Lula, presta atenção Presta atenção Que agora o bagulho vai ser sede Achei louco o bagulho Ele vai subir Ele vai subir Eita pedra Que que ele disse que tá te levando pra cima Que que ele é, seu franjinho Já chegando Vamos descer Mais uma vez Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quando vou congregar Eu congrego desse jeito Ai é, eu sou hoje A Samira tá te gravando Vai Ó, você me gravando Tem tudo Eu tô famosinha Pessoal Já tá Mandando direct Falando Onde você mora Onde você mora Pai Deus Vamos encontrar Eu sou profeta Porque eu vou falando assim Ó Ai senhor Misericórdia Olha Gra Para de filmar o meu esposo Vai que alguém se estresse por ele Mor Tô sem película Ó Gra Sabe na minha frente Querendo tacar o pano na minha cara Graças a Deus Você não pode ficar sem película Mor Sabe quantos Vai no celular Desliga Você sem película Olha Isso aqui é um perigo Ela não pode ficar sem película É coibido Graças a Deus sem película Por que? Isso aqui derruba o celular Mais do que derruba Poeira no chão Você não pode ficar sem película Mor Dá um jeito Cuida Mor Sabe quanto estava película lá no shopping 126 reais É Amanda 126 reais Capaz Juro Fiquei de cara Meu Deus do céu Fala aí Vocês estão vendendo película Ou estão assaltando a gente Você falou Já Não falei Não falei Não falei Cutuco do pai Cutuco do pai Você vai congregar Olha Meu Deus Meu Deus Você não vai de ver tudo Já Vai congregar mesmo Mas é claro Que ele vai É É É É E ele vai com você Meu Sim Vai amor Capaz É Eu chego 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 Nem de semana Nem de final de semana Acho que você desviou Está com uma cara de desviar Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego E aí 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 E aí